Será, galerinha, que é possível virar amigo dos monstros de Rainbow Friends? E depois que eu virar amigo dos monstros, será que eles não vão querer me pegar? Bom, galera, estão dizendo que se eu for o maior pegador de blocos aqui nessa primeira noite, né? Que é a noite do monstro azul, que é o Blue, galerinha, eu acabo me transformando em amigo de todos os monstros aqui de Rainbow Friends E eles não vão querer me pegar, galerinha, eles não vão me matar Então o Fabio Dark vai fazer isso nesse vídeo, porque eu quero ser muito seu amigo dos monstros aqui de Rainbow Friends Então bora aqui, bora, velho, porque eu já vou logo direto pra primeira noite aqui do Blue Bom, galera, já estou aqui na primeira noite, velho, e o monstro vermelho já está dando as ordens, galerinha Temos que coletar a maior quantidade de blocos aqui, né, nessa primeira noite Porque eu quero muito ver, galera, se realmente eu consigo ser, né, o amigo do Blue, velho Bora aqui, bora aqui, bem rápido, tu bora que o pessoal não pega os blocos aqui na minha frente, galerinha, ó Já coletei aqui dois blocos e bora aqui, bora, porque eu vou fazer o teste, galera Ó, o Blue já está vindo aqui atrás de mim, velho, ó Meu Deus do céu, galerinha Peguei três blocos, velho, e já dá pra ver, ó, que o Blue está aqui atrás do Fabio Dark, velho Ou seja, eu ainda não sou amigo do Blue, velho Então bora aqui, bora, porque eu já estou aqui, ó, com quatro blocos Cinco blocos, galerinha, já coletei Seis blocos, velho Sete blocos, galerinha Oito blocos, já vou colocar aqui na mesa Vou pegar aqui o nono, meu Deus do céu Eu acho, velho, que eu já vou conseguir, galerinha Pegar, né, a maior quantidade de blocos aqui, ó Nessa primeira noite, velho E como vocês estão vendo, ó, o Blue ainda está atrás de mim, velho Bora ver aqui Se eu consigo mesmo aí, galerinha, me transformar no amigo do Blue, velho Meu Deus do céu Vamos ver se tem algum bloco aqui dentro, velho Porque eu quero muito ser amigo do Blue Olha isso Meu Deus do céu Olha lá, meu Deus O cara está escondido, velho Aqui dentro, galerinha O Blue está aqui atrás da porta, ó O Blue está aqui O Blue está aqui Bluezinho Ó, Bluezinho, tu quer ser meu amigo? Não, Blue Tu não quer ser meu amigo, ó Mais um bloco, galerinha Ou seja, peguei 10 blocos Eu acho que agora, né É praticamente impossível, galerinha Alguém, né Pegar mais blocos do que o Fábio Dark Aqui, velho Eu vou colocar lá na mesa, galerinha E vamos ver, né Se eu conseguir mesmo aí, ó Ser amigo do Blue, velho Bora que bora, galerinha Porque eu já vou colocar isso aqui Meu Deus do céu Lá na mesa, galera E eu quero ver, né Se realmente funciona Esse negócio aqui Que estão falando Aproveitar e pegar mais um bloco aqui E eu já vou conseguir aqui Colocar, né Em cima da mesa, galerinha E como vocês viram aí, ó Eu coletei, né Se eu não me engano Foi 11 blocos Eu coloquei aqui Na mesa, velho Então agora eu vou procurar o Blue E eu quero ver se realmente dá certo Boa, galera O Blue já está aqui, velho Ele já está aqui na minha frente E eu vou conferir agora Olha isso, velho Meu Deus do céu, galera O Blue, ó Olha isso Mano Galera, olha isso Ele não está vindo Atrás do Fabio Dark, velho Olha só isso aqui Meu Deus do céu, galera Realmente funcionou E eu só peguei 11 blocos, ó E como vocês estão vendo, galerinha Agora o Blue é meu amigo, velho Ele não me pega, galera Olha só isso aqui, ó Vou passar por ele E vamos ver se ele consegue me pegar, galera E, ó Não consegue me pegar, velho Ou seja, né Agora eu sou amigo do Blue E será, galerinha Que eu consegui também, né Ser amigo do monstro verde, velho Eu vou ver isso, galera Eu quero muito ser amigo De todos os monstros E eu vou fazer um teste Para ver se o monstro verde Ele também me pega, ó Dá para ver, ó Que o Blue, ele não pega aqui O Fabio Dark Ou seja Eu fiquei aqui amigo dele, ó Tomara que ele pegue esse menino aqui, ó Olha isso, ó O cara vai ficar sem entender nada, velho Tu não pegou os blocos, meu Deus Tu não pegou os blocos E agora o Fabio Dark, ó Ficou amigo do Blue Vamos ver se eu consigo, galera Fazer o Blue pegar ele Vamos ver, vamos ver, ó Deixa eu ver se eu consigo ver algum menino, ó Eu vou fingir, velho Que o Blue, ó Ele é meu amigo Na verdade, ele é meu amigo agora, né Porque eu peguei mais blocos Do que todo mundo, galerinha E agora ele não me pega, ó Olha só isso aqui, ó Eu quero ver, galera Se ele consegue pegar aqui, ó Se eu consigo trollar alguém Para o Blue pegar ele, velho Vamos ver aqui, ó Ó, ó O Blue está vindo aqui, ó Ó, ó Ele vai vir aqui, ó Ó, galera, ó Ó, o menino ficou ali, velho Ele não veio Ele não veio, velho Mas eu quero ver, galerinha Se o Green também virou meu amigo, ó Dá pra ver que o Blue Já virou amigo aqui do Fábio Dark Então eu vou cortar o vídeo aqui, galera E quando chegar na noite do Green Eu volto aqui com vocês Porque eu quero ver se o Green também, né Virou amigo do Fábio Dark, velho O Blue já virou meu amigo E agora eu quero ver Se o Green também é amigo aqui, ó Do Fábio Dark Então bora aqui, bora Para a noite do Green Bom, galera Já estamos aqui, ó Na noite do Monstro Verde E agora eu quero ver Se ele também virou meu amigo, galera Vamos ver, né Se o Green quer me pegar, velho O Blue a gente já viu Que ele não quis me pegar Vamos ver agora, né Se o Verde também É amigo do Fábio Dark, velho Morreu aqui, ó Uma pessoa Ou uma nada, velho Morreu cinco pessoas, galerinha Nessa primeira noite Mas também eu peguei os blocos Quase todos, galerinha, né E eles aqui, ó Ficaram meio que escondidos, velho Então vamos que vamos Em oito segundos A noite do Monstro Verde E eu quero ver Se ele me pega Eu quero ver Se o Green também Virou meu amigo E depois eu quero ver Se o Monstro Laranja E o Monstro Roxo Também virou amigo Do Fábio Dark, velho Meu Deus do céu Agora é a noite do Green, mano Olha só isso aqui, ó O Monstro Vermelho, né Como sempre Colocando aqui as missões Para a gente fazer, velho Para a gente aqui, ó Escapar dessa fábrica Muito assombrada Mano do céu Comenta aqui, galera Se você já morreu Para o Blue Se você já morreu Para o Monstro Verde Ou se você morreu Para o Monstro Laranja Ou o Monstro Roxo, galera Comenta aí E já deixa o teu like Vou pegar aqui o pacote, mano E bora aqui embora, galera Porque eu quero encontrar O Monstro Verde Vamos ver se ele é meu amigo Ô, Monstro Verde Se torna amigo Do Fábio Dark Peguei aqui, ó Três pacotes Cadê o Monstro Verde? Cadê você, Monstro Verde? Eu quero ser seu amigo Ó, tá aqui ele, tá aqui ele, galera Tá aqui o Monstro Verde, ó Deixa eu pegar esse pacote aqui, ó Deixa eu pegar esse pacote Eu quero ver se o Monstro Verde Também viu o amigo Do Fábio Dark Ah, velho Ele me pegou, galerinha Como assim, velho? Só o Monstro Azul Que ficou meu amigo, velho Meu Deus do céu, galerinha O Monstro Verde Não quis conversa Só o Monstro Azul Que ficou amigo Do Fábio Dark Talvez, galerinha Em todas as noites Eu tenho que ser o maior coletador, né De coisas aqui, velho E como vocês viram O Monstro Verde Não foi amigo Do Fábio Dark E agora eu fiquei muito triste, velho Eu vou voltar aqui pro lobby, mano Porque não deu certo, velho Só deu certo com o Blue E o Monstro Verde Não quis conversa com o Fábio Dark E ele não ficou amigo aqui Do Fábio Dark Ele acabou me pegando Meu Deus do céu, galerinha Agora eu quero que você faça igual E depois você vem aqui nesse vídeo E me fala se deu certo pra vocês, galerinha Só lembrando que você tem que ser O maior coletador, né De todas as noites, velho Eu acho que eu tinha que coletar mais pacotes, galerinha Pro Monstro Verde se tornar amigo Do Fábio Dark Só o Monstro Azul Que ficou meu amigo O Monstro Verde Acabou me pegando, velho Agora comenta aqui, galerinha Pra qual desses monstros você já morreu Pro Monstro Azul Pro Monstro Verde Comenta aqui Porque o Fábio Dark Quer muito saber E eu vou deixar o coração No teu comentário Então já deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, falou E no próximo vídeo, galerinha Eu vou fazer o teste Na noite do Green, velho Porque eu quero que todos os monstros Se tornam amigos Do Fábio Dark Então valeu, falou E fui E foi